E estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Clique Notícias. E com o aumento de chuvas em todo o país, a atenção da população está alta, devido às consequências e perdas geradas pelas enchentes. Mas nessa semana você que mora em alguns desses estados que vamos citar agora, você precisa ficar atento. Mas antes de começar peço apenas que deixe o like para dar aquela força pro canal, e se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que postamos, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Atenção para o risco de temporais nas capitais de Belo Horizonte, Brasília, Palmas, Belém e Teresina. Isso vai acontecer nessa semana no período entre 1 a 7 de janeiro de 2022. Neste período os maiores volumes de chuvas sobre o país ainda serão observados em estados do norte, do centro-oeste, do nordeste e do sudeste. Os acumulados aumentam significativamente a partir de terça-feira na metade sul de Minas Gerais, e norte de São Paulo. Também há aumento de nebulosidade e chuva no oeste do sul, com trovoadas e risco de granizo. Fiquem todos atentos. Deus abençoe a todos nós.